Música Parlamento Nacional Russo, Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Atumantem, Sistema de Pagamento de Direito, Baidozo Sira. Representante povo e Parlamento Nacional, Ratokestowne, Tambadadaune, Governo, Rahu, Halo, Pagamento, Baidozo Sira e a Território Nacional. Também, Deputado Sira Russo, Atum Técnico Russo, Ministério Solidariedade Social, No Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Atumal o Pagamento e a Sede Suku, Obadireita e Dozo Sira, Neuma, Tambadouzo Barra, Condição, La Permite, Atulal o Distanciador. E a horário na beca, consideração social e município de Valum, A saitiana, de anato, Atumal o Pagamento, Baidozo Sira, dia 10 de junho. Mas, a realidade, depois, cancela. Ne, horona, hau, reta a informação, se ferica, atua a Sira Valum. Tamba, né, Recomenda para o Governo, E, liu, vai, e a Ministério Solidariedade Social, Para atuar, e, ne, coordenamos, Os Siras e os municipais, Inclui, Raiwa. Hau, aceita, ro, Sistema de Oluco, Diaglio, Banco, Maglore, Careta, Lori, Bacelo, E, tenia, e, dozo, Sira, e, a Sira, e, a Sira, e, a Sira, e, a Patin, e, a Sira, e, a Sira, e, a Sira. Do que, Sira, se, mais, falha a Banco, Então, coitado, sira, e, a 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 Sira. Tamba, né, Ma, honra, noinha, Recomenda, para a Tulele, tomar consideração, ainda, né, A, tu, diaglio, Banco, Maglore, A Sira, e, a Sira, e, a Sira, e, a Sira, Então, o ministério, relevante, a direção Sira, E, a Sira, treta, e, a Sira, e, a Sira, e a Sira, Se o governo não foi em 50 e tal, a carrega que atua salais para acima ouçam, então vai falsificar documentos. Fere que atua a ser a ATM, ser a estresse. O governo usa na ATM, e aí, ouçam a lei a dêpe. Hauron, na hausente. Ou, em sã, ita lá ia cash para ita usa, e ita buca ouçam para rodobele, ita nem necessidade ouçam lá tamá. Não é complicado, seu ministro, o favor da atoa ministérios competente, a tutão matam a dificuldade da população união. Ita lá bele sucato, ita, ita ia falário. Atam a preocupação união, ministro, o assunto parlamentares na comunicação social promete, se atou a preocupação deputado Cira, o ministério relevante, tamá preocupação deputado Cira questão técnico. Lá o pagamento, a honra é horário, mas há comunicação lá no LOS, BAMALU, mas a câncer, mas a LOS da LAR o pagamento, lá é ser halopagamento. Tamá foi uma que lançada, aí há a Enaro, aí há semana contúmula. Quando há pagamento para idoso, cira, né? Lançando lá, incluímos, lançando, programa, bolsa da mãe, geração de fome. A questão é que o banco tem que fazer o pagamento, porque o banco tem que fazer o pagamento direitamente, é uma questão técnica que me informa do Ministério para o trabalho, e a possibilidade de fazer o banco direitamente. O pagamento do país do Sira e do território nacional, o governo tem que ir na rua e ir na rua. No Tinané, o governo lançou um pagamento para o país do Sira e o município de Ainaro. Felicidades, porças, Zayme dos Santos.